Aplausos 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 de todas as lideranças de pequeno a grande amigo azedo, desde esse daqui que eu tenho como filho, e ele é bom para o meu pai, Luiz Vila, quando eu ia vir, dois anos atrás começou a me procurar, ia na farmácia constantemente, falando dos seus sonhos e falando da sua vontade de vir dirigir essa cidade, não neguei em momento algum as minhas orientações, todos os dias, quase todas as semanas Luiz Vila estava lá, tinha o que veio fazer, humildemente eu tive o privilégio, a graça e a orientação divina de contar a história de Vazedo, desde o primeiro dia, quando fui o primeiro candidato a vice-prefeito dessa cidade, segundo, fui derrotado, não achei a cabeça em eleger vereador, saí decepcionado com a legislação da LCA, decepcionado porque só existia uma opção e ele ainda jovem, pouco sabia da noção política que a gente poderia construir em nossa querida Vazedo, ou para pouco, às vezes a gente não está afastando, Maldinho, e às vezes eu sempre parei para me orientar, até no dia que ele foi se dirigir para o atual prefeito, que foi se render e trabalhar ao lado dele, ele foi me consultar, foi me perguntar o que ele poderia fazer, então não disse o seguinte, eu disse, siga em frente, Maldinho, faça suas orientações, agora não dá porque você pode ter uma decepção imensa lá na frente, e essa decepção vai para mim. Eu disse, Maldinho, quem elege, quem decide é a oposição, não deixe de ir na casa dos adversários políticos, procure os adversários políticos, mas ele ficou encabestrado por uma pessoa que gosta de turir e de impedir o direito do político brasileiro. Ele se afastou de todas as lideranças de todos os comerciantes. E foi aí que eu cheguei para o Luizinho e disse, Luizinho, você pode vencer essa eleição, basta ter humildade e conquistar cada eleitor que está sendo expulso praticamente do grupo dele. Eu sei a história de Maldinho, sei a história de Guedinho, sei a história de Nemo, que todos vejo, porque ele estava sempre sem sintonia comigo e a gente buscando a realidade. Para hoje, eu encontro que está aqui no maior evento que já teve na pré-candidatura. Digo isso porque conheço a história desde a primeira e até hoje. Não há um grande grande trabalho que você estava muito bem, Maldinho, porque você acabou sempre, você ficou sempre ao lado desse povo e viu todos os agentes que já aconteceu. Hoje, eu pedi com pureza de alma, com um vencedor em toda a nossa região, que hoje foi o maior evento que eu comprei a candidatura. Nem conversou, antes nada a gente viu a igual dos lindos. Tenha plena convicção que o Maldinho será dirigido por vocês. Tenha plena convicção, Maldinho, que tem a humildade hoje de sair praticamente expulso de um partido, de um grupo, de um grupo político que quer por mim e o que eleita a liberdade do nosso povo. Isso a gente não vai deixar. Eu resisti todo meu tempo como oposição. Sofri bastante por conta deles. Mas é necessário, meu amigo, que o povo ouça. É necessário que o povo entenda a realidade do filho da terra que sempre quebrou anças para defender a justiça. Eleição não está decidida, não. É por isso que a gente tem, a cada instante, que orientar o eleitor, que esclarecer vivamente que precisamos conquistar mais um, mais um e mais um. O Rogério é perito, é profissional nessa área, nessa região, porque conhece. O Zé Berg também. Todos os políticos técnicos sabem disso. Maldinho, Luzinho, todos que eu me abrigo um pedinho. Então o que é que a gente precisa? A gente precisa unir forças. A gente precisa organizar o nosso grupo para quando eles virem nos atacar, a gente ter a capacidade de nos seguir nas dúvidas. O que é que a gente precisa fazer?